Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver Tudo que eu mais quero é te ver E vou-me com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa ao meu ser Tudo que eu mais quero é te ver E vou-me com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa ao meu ser